Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o retorno do ex-senador Demóstris Torres ao Ministério Público de Goiás. Ele pedia suspensão do afastamento com base na decisão do STJ. Caçado em 2012, ele é acusado de envolvimento com Carlinhos Cachoeira. Quem tem os detalhes dessa decisão é a repórter Sabrina Borsato. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. O desembargador Leandro Crispim negou o pedido e decidiu manter o afastamento de Demóstris do Ministério Público de Goiás. Para o Demóstris, como ele conseguiu essa suspensão da ação penal no STJ, para ele automaticamente também estaria suspensa essa medida cautelar que o afastou do cargo lá da Procuradoria de Goiás. Mas, segundo o desembargador, uma decisão não interfere na outra e a determinação de afastar Demóstris do cargo já foi contestada em um agravo regimental e teria sido, foi mantida, na verdade, né? O ex-senador, ele é acusado de oito crimes de corrupção passiva e também de advocacia administrativa, que é a utilização indevida das funções do cargo público e tudo isso em favor do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Erika. Obrigada, Sabrina. Obrigada, Sabrina.